Música Projeto Programa Nações Unidas para desenvolvimento no Projeto Resiliente Covid-19 Timor-Leste para financiar o governo do Japão. Oficialmente entrega-se ao escritório edifício Fonestai Tolu e ao município Macanesan, Manatuto, Viqueque, Nocova, Lima. Hoje no edifício está em Manatuto, retornando a benção José Amululi, no inaugura José Ministro de Administração Estatal. Embaixador Japão e Timor-Leste, Oficial Recurso Residente Representativo Programa Nações Unidas e Timor-Leste, acompanhamos José Ministro de Saúde no INDP. Oficial Recurso Loyalista que não é o programa nação Unidas e Timor-Leste, o ano de ser o programa nação Unidas e Associações Unidas e Osso Cripe, e aí, a gente vai se filmar em Manatuto, Viqueque, e aí, em todos os campos novos, a gente vai se transformar no programa de Covid-19, e aí, o 1º-Leste, o 1º-Leste, o 1º-Leste E, o 1º-Leste, o 1º-Leste, o 1º-Leste e o 1º-Leste e o 1º-Leste e o 2º-Leste. inclui edificio von Steynian, Hirakne, se contribui para eleções para o futuro. Há de Deus, Steyn, se mantém no aproveita edificio Hirakne, Japão se pronto a tu Amelik, no dar Timor-Leste, ni amigo, enquanto Timor-Leste avança hirania trajeto. Oficial curso, residente, representativo, programa Nações Unidas e Timor-Leste, Adeline Karrer, congratula o órgão Gestão Eleitoral Sira e Releição Nebejalaona o sucesso. A eleição parlamentarista em maio foi sucessivamente conduzida por o esforço da Steynian e da C&E. Eu reconheço a sua dedicação e o profissionalismo para salvaguardar os processos de eleição e garantir a transparência, credibilidade e independência. Como resultado, a eleição parlamentar teve um turno muito alto, com quase 80% sem incidências violentes, o que levou tranquilamente a mudança do novo governo. Ministro da Administração Estatal, Tomás do Rosário Cabral, agradece o apoio do seu INDP no governo do Japão. Vamos ao INDP também para lhe ajudar. A riqueza fila vale é difícil estar, é difícil não estar usado sem a forma de ser louco. O INDP se ralou a reabilitação do Criavale, centro de atendimento público, portal do município. Dali da TAN, parabéns para o INDP, o irmão Saúl, o embaixador Japão, para ele ajudar o INDP a estabelecer fila vale, centro de atendimento público, os bancos únicos. Além de um diretor-geral, está Acelino Manuel Branco, e o discurso nos retornou um agradecimento para o apoio do CIPNUD no governo do Japão. O de ralou na renovação do edifício Estai Rito e Adili, e, talvez, Aileu, Ainaru, Baukau, Bobonaro, no Lauteim, e construímos o edifício FON, Estai Tolo, e o município Cova Lima, Viqueca, no Oin, simbolicamente, a inauguração e a Manatuto. O escritório FON, Tolo, Nen, o facilidade de saneçam acessível para a EMA ou deficiência Sira. Aneçam rampas o harisfate nebe acessível, estação Faciliman, aula multifuncional. No facilidade Sira nebe, resiliente para o clima, inclui painel solar no sistema colheta Udamben. O governo do Japão suporta o orçamento do projeto PNUR-Core Timor-Leste o montante Tocon-HAT, o seu orçamento refere a Tocon-Rua aloca a atividade de construção para a EMA e o escritório. O Brasil, o Japão oferece a carreta de ambulância Udamben para o Ministério Saudí que coloca o município de Manatuto a Ileu no Veteranos. Equipa Cobertura, Xiemen.